Olá a todos, aqui é o vídeo do canal Mundo Astronômico, bem-vindos a mais um vídeo de hoje teremos 3 dicas para uma noite de observação do céu noturno então já dê seu gostei, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações está tendo vídeo quase todo dia, bora lá! Primeiro, procure saber se vai ocorrer um evento astronômico antes e se prepare para ele Como assim, Vitor? Como assim? É bem complicado você saber de última hora, como assim, Vitor? Vai ter um eclipse, um eclipse ou uma chuva de meteoros se você não souber antes, não vai dar para preparar o telescópio Às vezes até para o eclipse dar, mas se você quer ver uma chuva de meteoros você tem que ir para uma fazenda mais distante, isso você vai ter que saber bem antes Então é interessante saber quando vai ocorrer os eventos astronômicos no ano que você está Por exemplo, chuva de meteoros, qual vai ser a próxima chuva de meteoros? Qual vai ser o próximo eclipse? Se eu não me engano, o próximo eclipse da lua visível do Brasil vai ser um eclipse penumbral Ah, então aí fica mais fácil porque você já vai saber antes vai se preparar e vai conseguir observar no dia Eu digo isso porque ano passado eu não sabia que ia ter uma ocultação de Saturno E eu, sem querer, no mesmo dia a olho nu não dava para ver Saturno e a lua parecia que era só a lua Eu fiz uma transmissão ao vivo para vocês quem estava no dia vai se lembrar E estava tendo o evento E eu não sabia que ia ter nesse dia Então é bom saber bem antes Nesse dia a gente deu sorte que a live foi no mesmo dia dessa ocultação que nem foi visível aqui totalmente Porque depender da posição no planeta no Brasil ia ver ou não ia ver E aqui não deu para ver mas ficou bem próximo Então, saber quando as coisas vão acontecer é fundamental Dois Se proteja do frio Pode ser uma dica ruim mas é sério Se você fica fora de casa com o telescópio na noite Algumas noites são muito frias Então, se proteja do frio Use um capote Use duas calças Se proteja Se proteja E o terceiro Utilize sua buscadora para achar tudo mais facilmente Como assim, Vitor? A buscadora tem um campo bem menor do que o telescópio Bem maior, na verdade Bem maior do que um telescópio Então é muito mais fácil achar com a buscadora E depois observar no telescópio E estar bem mais próximo Como assim, Vitor? Antes de você utilizar a buscadora Você tem que alinhar a buscadora E depois de alinhar a buscadora Com o telescópio Tudo que você apontar com a buscadora Vai estar também no telescópio Isso aqui é incrível Porque algumas coisas são bem difíceis de se achar Ou você pode utilizar um telescópio motorizado Que ele já vai saber quase tudo no céu Só vai precisar primeiro Duas estrelas E é isso, pessoal Essas três dicas Show de bola Para vocês Então já dê seu gostei Se inscreva no canal Clique no sininho Para receber as notificações A gente está tendo vídeo quase todo dia Valeu, pessoal Até o próximo vídeo Valeu!